Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou o WG, estou aqui com o Lohana E hoje Lohana vai treinar Estambul Guys, né Lohana? É Se você gosta de vídeo assim, deixe seu like, inscreva no canal E tamo junto, vamos lá Lohana? Vamos Boa sorte, viu? Não! Eita, esse, vamos lá Boa sorte, viu? Passar de perfeita Eu sou de novo Na frente Lohana, estou na frente Eita, a bola me pegou Cai lá embaixo Não consegue, né? Você está onde? Ainda aqui Está no início ainda, Lohana? Estou indo aqui, papai Estou indo Ah, tudo errado Lohana A gente não vai botar, né Lohana? Meu Deus, que vergonha É isso? Ih, Lohana Cai de novo Não, vamos passar Meu Não, percim Perdemos Na primeira aldada, Lohana Vamos mais uma, né Lohana? Vamos mais uma, vamos mais uma Vai, sai ali Vamos lá Lohana Eu consigo passar isso tudo Mas Um É muito É muito É muito Gente, só lembrando Eu não jogo em mobile, gente Em celular Eu não jogo não Sou péssimo, cara Mentira Eu vou ganhar esse É muito fácil Tá vendo? Ai, eu tenho que fazer essa ideia 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 Não, não Passei, Lohana Passei 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 Pai Vai, vai, passa Você consegue Calma Calma Calma, filha Calma, calma Eu vou perder Calma Você consegue Não vai conseguir Não consegue, né Não sei Você vai me entelar agora Você vai me entelar, tá bom? Não vou não Você vai me entelar assim Aqui, ó Peraí Cadê? Vou achar um molequinho Eu sou aqui, é Se é silencio, eu tô Eu tô Tá com o meu pai Eu tô Desculpa Opa 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 Não vou Não vale Não vou, cara Meu pai vai perder Eu passei Lohana Vou pra final Agora Lohana Tá com uma pancada na cabeça Aqui já Olha que pancada na cabeça Ah Papai, tem que O pai já não Não Ah não, Lohana Essa eu ia criar Assim É Só que parece que Eu ia conseguir Tô segura, pai Eu ia estar Impre Ah não, eu ia estar Sobe Meu pai perdeu Meu pai perdeu Lohana Você é contra mim, filha Contra mim, Lohana Eu tava Percindo Quando eu construí Ah não, né Lohana Você apoia Ah não, passa Aham Eu também Tua paga, cai no braço Eu também Gente, o palho é muito ruim Mentira Mentira Cai de novo Lohana A gente tá A gente tá horrível Isso Ai meu Deus Acabou o tempo Acabou o tempo Gente Calma Vai, vai, vai Não, não Eita Vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não para não Corre Corre Lohana Lohana Não quer jogar Como o pé Tosse por mim, Lohana Tosse por mim Vai, me espelha Vai, me tela Vai, me tela Não vou não Tosse por mim, filha Contra mim, Lohana Coisa feia Contra o pai Como é que pode? Opa, ela é muito difícil Lohana Passei, papai Vou para o final A torcida A torcida A torcida Vai, rapaz Vai, que lhe fala Lohana fica um pouco triste Quando não passa, né Lohana Vamos lá, Lohana É, celular Tem um bote na frente aqui, Lohana Vai, vai, vai Vete Gente, quem posta esse bicho Vai lá Vai lá no meu bicho Lohana Não, perdi Eu perdi para o bote Gente, eu perdi para o bote Meu bicho Para que eu não falo Pessoal Sério Quem posta esse bicho Vai lá no meu bicho No canal Lohana Vai lá na casa Com meu primo Com todos E fazer muito legal Então, gente Até a próxima, gente Tchau Tchau